que nos vai fazer a sua apresentação do seu trabalho de investigação. Passo então o microfone para a Ana. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar gostaria de agradecer a presença de todos e o convite que me foi endereçado para estar aqui hoje a apresentar o meu trabalho de dissertação de mestrado em Sociologia. Eu fiz todo o meu percurso na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, licenciatura em Sociologia e terminei em dezembro do ano passado o mestrado de Sociologia. Em termos da estrutura da apresentação, eu vou começar por vos apresentar os meus objetivos de pesquisa, depois as perspetivas teóricas que foram mobilizadas, os caminhos metodológicos que foram escolhidos e o desafio que foi em termos reflexivos fazer este trabalho. Antes de passar aos conteúdos do trabalho, gostava só de dizer algumas notas prévias que alguns de vocês na plateia já saberão de antemão. É que na Sociologia a questão da deficiência em Portugal tem sido um tema de investigação e tem sido uma questão que não tem sido trabalhada. Está ainda longe de ter um corpo teórico, metodológico, reflexivo, consistente. E este trabalho também existiu no sentido de dar-me contributo, embora de âmbito exploratório ainda, nesse sentido. Então, em termos de temática, o meu objetivo foi analisar as vivências da deficiência em contexto de paralisia cerebral. Dentro da paralisia cerebral existe um grande espectro de incapacidades com o órgão cerebral e, nesse sentido, a amostra era apenas constituída por adultos, como neste caso com idade superior ou igual a 28 anos, que não tivessem um déficit cognitivo associado à sua condição de paralisia cerebral. Então, o objetivo principal era compreender as representações que os indivíduos com paralisia cerebral tinham do seu próprio corpo, enquanto homens e mulheres com deficiência, e o impacto que isso tinha na sua identidade, na construção da sua identidade. Porque estamos a falar de representações sociais, precisamente, o objetivo principal foi identificar alguns pontos comuns na representação dessas vivências e da forma como as pessoas leem e vivem o seu próprio corpo. E, depois, também, um último item que me pareceu crucial, que foi perceber as diferenças de género que existiam neste tipo de representações, porque, além de estarmos a falar de pessoas com deficiência, porque estamos a falar antes tudo de homens e mulheres. Muito sucintamente, eu escolhi, porque achei que teria um corpo teórico consistente, a sociologia do corpo, como um chapéu conceitual, digamos assim, para este trabalho, em termos de aplicação. Então, dentro da área da sociologia do corpo, existem três itens que são principais, que é compreender o corpo enquanto uma realidade simbólica, e, portanto, imbuída de sentido e significado. Depois, sendo também o corpo um lugar de existência e de emancipação da pessoa, do indivíduo. E, por último, o lugar enquanto um meio onde é possível exercer o poder, onde é passível de se exercer o poder e a dominação. Porque estávamos a falar de um trabalho muito incipiente e muito centrado na questão das vivências individuais, utilizei como perspectivas teóricas a fenomenologia, para esse sentido, e depois também o pós-estruturalismo, porque nos dá uma abordagem sobre as relações de poder, o impacto dos discursos e as pessoas culturais também. Em termos de conceitos, vou apenas referir alguns, para não ser muito exaustiva. O conceito de culturalidade, que contém em si a questão dos símbolos e dos significados que emanam sobre os próprios corpos. O habituoso do Pierre Bourdieu, que nos diz que, embora as vivências sejam individuais, há também uma interiorização de tudo aquilo que é exterior à pessoa. e só aqui um ou dois que eu acho pertinente também, a governação do corpo de Michel Foucault, que fala das instâncias de dominação que existem sobre os próprios corpos e na questão do corpo deficiente, isso tem um impacto muito determinante. E também o conceito de ableísmo, que não tem uma tradução ainda oficial para português, mas que se repercute nas práticas e nas formas como existe discriminação sobre os corpos, que fogem dos padrões considerados normais e aceitos em termos sociais. Depois, utilizei os dois principais modelos que conceptualizam a deficiência, o modelo individual, que ainda hoje persiste, de colocar a deficiência, as vivências da deficiência e a opressão da deficiência numa esfera meramente individual, como se fosse responsabilidade do indivíduo e no máximo da sua própria família de se deparar com as barreiras que encontra todos os dias. E o que nos diz é que isso pertence meramente à esfera individual, portanto não há nada a fazer e a única preocupação é procurar a cura e a reabilitação. E também um modelo importante é o modelo social, que surge em meados dos anos 70 e que nos permite politizar a questão da deficiência e passar de uma esfera individual para uma esfera social, portanto responsabilidades aos contextos. Então, os metodológicos, já vos falei da amostra, das características da amostra, utilizei uma posição metodológica baseada nas Mixed Methodologies, com um método de estudos de caso. Depois, utilizei duas lógicas por questões muito simples, que tinham a ver com as características da própria população, que é, como alguns apresentavam dificuldades de comunicação em termos de expressão oral, foram utilizadas algumas técnicas de facilitação da comunicação, um inquérito por questionário com alguns itens para ter alguma generalização de pontos comuns que eu queria que as pessoas focassem, e depois, porque estávamos a falar de sentidos e vivências, uma questão mais qualitativa. E então, os próprios itens, à medida que eu ia fazendo o questionário presencialmente, os próprios itens iam sendo transformados numa entrevista em que a pessoa poderia dar contributos mais detalhados sobre aquela ou outras questões que quisesse desenvolver. Em termos reflexivos, isto é um desafio, como podem facilmente perceber, eu sou também uma mulher com deficiência e com paralisia cerebral, e, nesse sentido, acabo eu também por me diluir no meu próprio objeto de estudo. Então, obviamente que tive a necessidade de me unir de alguns instrumentos para que não enviesasse o trabalho, para que ele tivesse validade em termos científicos. Então, recorri ao que Laura Finley é pedida por reflexividade, por introspecção, que, basicamente, o que nos diz é que o investigador poderá utilizar determinadas características pessoais e proximidade com o seu público-alvo, no sentido de extrair daí um conjunto de virtualidades que lhe permitirão tocar dimensões que, se calhar, com outro investigador, não existiriam, ou existiriam de uma forma mais complicada. E, então, há um reconhecimento desse conjunto de predisposições da minha parte, porque sou também o meu objeto de estudo, e isso é assumido no próprio processo de recolha de dados e nas concentrações finais e ao longo de todo o trabalho. Por fim, em termos da forma como se constituem as representações do corpo destes sujeitos, alguns itens que são de realçar, foi, precisamente, uma tendência partilhada da consciência da interiorização, daquilo que alguns apelidam da cultura da incapacitação. O que nos diz é que, em termos sociais, a deficiência, a incapacidade é vista como uma tragédia pessoal, um facto terrível, que tira todo e qualquer gozo pela vida e pelas vivências cotidianas. E, portanto, os indivíduos representam essa consciência dessa imagem social e acabam por interiorizá-la também, de alguma forma. E, por terem, precisamente, essa consciência, adotam algumas estratégias de resistência a essas imagens estigmatizantes e inreativas sobre si, do coitadinho, com uma vida trágica e infeliz. Muito curiosamente, também como uma estratégia de resistência, e porque o corpo é um lugar de resistência, acabam por fazer uma manutenção permanente de uma autoimagem positiva de si e para si, quase por uma renegociação. Depois, há uma reapropriação da identidade de género, que é diferente no caso dos homens e das mulheres. No caso dos homens, questões como a força física, a robustez, são muitas vezes adotadas, são muitas vezes quase que renegociadas com outros aspectos mais pessoais e intrínsecos da personalidade, por exemplo, e que acabam por afirmar a sua masculinidade também. E no caso das mulheres, curiosamente, algumas delas falam de questões como impossibilidades da maternidade, preconceitos que existem sobre as questões da maternidade, desigualdades no acesso aos cuidados reprodutivos, etc. Acaba por ser quase que uma dupla desigualdade. Como nos dizia o do B, existem casos em que existem as desigualdades multiplicadas. Também, o que já disse anteriormente, percebeu-se claramente que as pessoas apresentam uma necessidade de emancipar no seu capital físico, as suas características corporais, a sua identidade, como um fator legítimo e válido, apesar de terem a plena consciência de que este é desvalorizado socialmente. Depois, neste contexto da paralisia cerebral, como é uma condição congênita, e que acontece normalmente desde a altura da nascença, e que se mantém por toda a vida, há uma aceitação da condição como algo que é parte integrante de si, portanto, que faz parte do seu cotidiano, e isso é gerido por todos. Depois, outro aspecto interessante foi a reflexão constante sobre a distinção entre aquilo que são as suas incapacidades corporais e aquilo que são as suas capacidades intelectuais, e uma renegociação constante de uma tentativa de ir buscar sempre o ponto positivo das suas capacidades intelectuais, e dizendo também que, apesar de dificuldades corporais, isso não inibe um conjunto de vivências cotidianas gratificantes. E, por fim, há uma tendência também partilhada por todos de que, socialmente, o termo paralisia cerebral é automaticamente associado a um déficit cognitivo, quando isso, na verdade, e como vimos nestes casos, são 13 casos, não existe, e os entrevistados diziam que, em todas as suas primeiras interações, principalmente com pessoas desconhecidas, por exemplo, eles sentiam a necessidade de refutar, precisamente, que eu não tenho incapacidades intelectuais, eu tenho dificuldades de verbalização, isso não se repercute, num déficit cognitivo, e depois também a necessidade de dizer permanentemente eu não sou deficiente, eu sou uma pessoa com deficiência, portanto, não é a minha incapacidade que me define, é aquilo que eu sou enquanto pessoa como um todo. Termino assim a minha apresentação, obrigada pela atenção. Aplausos. 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 Aplausos.